Obrigado. Graças. Vocês, por favor, vamos se acomodando. Por favor, coronel, dona Pepa. Né, por favor. É, 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 é. É com licença. Está, é. Marinha. O que aconteceu? Um chapéu. Maior chapéu. Maior chapéu. Está certo, está certo, está certo. Faz um bom. Ok. Vamos sentar então. Mas eu não esperava encontrar o senhor Ficar. Coronel, foi uma feliz coincidência. Como está a senhora, dona Pepa? Muito bem, padre, muito bem. É, sim, sim. Vocês aceitam um licorzinho? Dona Mericiana, eu acho que vou aceitar. Bom, já que o vigário puxou a dor, não. Por favor, Marinha, serve um licor. Ah, e você, Neko? Como é que você está? Eu estou bem, dona Mericiana. Obrigado. Faça um licor. Epa. Graças. Bem. Pois é. Pois é. 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 Olha, esse licor, licor aqui da dona Mericiana, todo especial. Não é? Mas não precisa exagerar, seu vigário. Sim, claro. Qualquer hora dessas, a senhora me ensina como você faz. Certo? O que é que eles estão falando? Eu acho que eles estão tudo mudo. Eu não mostro nada. Sai, sai. Ai... Será que aconteceu alguma coisa, Ritinha? E... Do que é o licor? Ah, é licor de genipapo. O que é genipapo? É uma fruta. Ah, uma fruta? É. É. Eu pensei fosse de gabinoba. Vai. É o que a Julieta faz. Gabinoba. Confundi os rostos. É delicioso esse licor. Maria, põe um pouco mais para mim, por favor. O senhor não faça cerimônia, coronel. Muito obrigado, dona Mericiana. Eu estou satisfeita. Obrigada. Parece que eu vim falar em gabiroba. Gabiroba? É. O que eu acho? Acho que eles estão rodeando para entrar no assunto, velhinha. Ai, meu Deus do céu. Onde já se viu confundir genipapo com gabiroba? O que é que foi, Maria? Ai, nada, nada. Será que eu devo ser envio de doce agora? É. Eu fiquei muito contente de saber que o coronel... O anerge, dona Mericiana, lhes fizeram uma visita. Coronel Justino. E eu fiquei mais satisfeito ainda, vendo que o senhor retribuiu esse gesto, trazendo aqui a sua esposa e o seu filho. Parece que foi Deus que guiou meus passos até aqui para eu presenciar esse encontro, para testemunhar e abençoar essa reunião, que pode significar uma grande coisa para... Agora, eu... Antes que o senhor termine essa discurseira, eu queria dizer que a minha presença aqui tem por finalidade. Posso servir os doce também, hein, senhora? Eu não sei. Vocês vão querer provar os docinhos agora? Sim. Vem. 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 Por favor, sede o paella que eu quero ficar com a boca vazia. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Está delicioso? Bom, o coronel Justino ia dizendo o quê? A minha presença aqui tem por motivo pedir em casamento a mão da sua filha Belinha para o meu filho da... Não, não, não.